Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo nesta oportunidade de poder falar sobre os fundamentos históricos daquilo que é o Ministério Petrino destes dias em que nós estamos acompanhando este momento na vida da Igreja momento de intensa importância que é o acompanhamento que fazemos nesses últimos dias do pontificado de Bento XVI em tudo aquilo que nós já escutamos no que diz respeito aos seus pronunciamentos e aquilo que a gente vai verdadeiramente entendendo no que diz respeito à sua própria missão e a importância que ela foi nesses oito anos de pontificado e também já vivendo este momento de escolha do novo Papa já os meios de comunicação todos voltados para esse universo e essa dinâmica que nós vivemos dentro da vida da Igreja que nós estamos vendo ao longo desses programas todos com fundamentos históricos e dessa forma então, vendo na história como é que hoje nós chegamos a figura tão importante para nós que é a figura do Papa como sucessor do apóstolo São Pedro e daí então a importância desta presença na vida da Igreja como referência de unidade, de comunhão na qual verdadeiramente nós vemos a presença de Cristo na vida apostólica, na vida e missão da própria Igreja nós falávamos nos programas precedentes sobre toda a história que diz respeito à sucessão apostólica porque hoje nós entendemos a figura dos bispos nas dioceses as dioceses hoje, elas são aquilo que no tempo primitivo da Igreja nos primeiros séculos, eram as primeiras comunidades nas quais os apóstolos então, eles eram responsáveis de poder justamente na pregação, no ensinamento do Evangelho da Boa Nova de Jesus já ajudar as pessoas a poderem entender e abraçar o cristianismo tendo como, poderíamos dizer, plenitude da conversão justamente o recebimento do batismo o batismo recebido nas primeiras séculos da Igreja era justamente, vamos dizer assim a conclusão, entre aspas, de um tempo de preparação e o início de uma etapa onde já na própria vida aqueles que se batizavam já então entendiam que o batismo que recebiam e a fé cristã que batizavam era para a vida toda e daí então a importância dos apóstolos e depois dos seus sucessores de poder dar continuidade a esta mensagem de Jesus continuidade porque os apóstolos eles nos deram a conhecer a doutrina cristã os apóstolos eles então fizeram de uma maneira tal que nós pudéssemos entender a mensagem hoje de Jesus porém eles morreram e dessa forma o lugar deles não ficou vazio e daí vem então aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica são aqueles que ocuparam então o lugar justamente de referência do apóstolo na comunidade e estes tinham como principal missão a continuidade do ensinamento do Evangelho de Jesus e a conservação daquilo que era a essência da mensagem que nos foi transmitida por meio de Jesus Cristo daí então nós vamos vendo que com o passar do tempo as comunidades foram crescendo como nós falamos também nos programas precedentes e a partir daí foram cinco as grandes comunidades de referência no cristianismo antigo nós vamos vendo que a comunidade de Jerusalém ela cresceu de uma maneira considerável a comunidade de Éfeso a comunidade de Antioquia a comunidade de Roma e as próprias vidas das comunidades dessa forma foram nos ajudando a ver que o crescimento nessas comunidades do cristianismo fez com que aqueles que estavam à frente dessas comunidades então tivessem uma grande responsabilidade sobretudo no que diz respeito à doutrina e daí então já começaram as primeiras dificuldades da igreja no que diz respeito ao que nós também falamos aqui que foram as heresias as heresias que do grego a heresias que significa separação eram pessoas que no meio do cristianismo começavam a ter ideias diferentes daquelas das quais os apóstolos nos tinham transmitido e daí então muitas vezes até quem sabe ideias ou teorias de pensamento que misturadas com filosofia misturadas um pouco com as religiões pagãs naquela época atribuíam a Jesus Cristo uma imagem um pouco poderíamos assim dizer mítica até mesmo determinados tipos de pensamento e daí a dificuldade de se entender por exemplo como Jesus poderia ser também como Jesus poderia ser o Filho de Deus como é que se daria a natureza humana e divina na própria pessoa de Jesus porque Jesus justamente é aquele que não só começou a existir a partir do seu nascimento mas antes do seu nascimento ou seja na nossa doutrina cristã transmitida pelos apóstolos nós entendemos que Jesus Cristo já era pré-existente ou seja, ele já existia na criação do mundo daí nós percebemos as dificuldades realmente na catequese na mensagem cristã de poder dar uma resposta que aí nós chamamos já o início de uma formulação teológica que pudesse conservar de qualquer forma aquilo que os apóstolos nos transmitiram não que as respostas não fossem dadas pelo contrário as respostas foram dadas a partir daquilo que nós chamamos dos concílios concílio ou sínodo que é justamente a reunião de todos os bispos ou seja, daqueles sucessores dos apóstolos nas comunidades que então começaram a se reunir para poder então desenvolver uma teologia dar uma resposta estudar as perguntas para que dessa forma pudesse dentro da própria doutrina cristã poder dizer alguma coisa daí é interessante a beleza do que nós entendemos da doutrina cristã porque não é algo que seja inventado por uma história ou por um determinado período histórico mas tudo aquilo que a igreja ao longo dessa época dessas épocas e da própria história foi tentando dar como resposta é graças a fundamentação tanto da Sagrada Escritura como da própria tradição apostólica daí então meus irmãos e irmãs nós vamos vendo que a função principal era aquela de ensinar porém a igreja também ela se desenvolveu dentro dessas comunidades cristãs a partir de duas realidades de duas culturas de fato diferentes uma da outra que é a cultura oriental e ocidental o oriente desenvolveu um determinado tipo de interpretação teológica da doutrina o ocidente também desenvolveu uma determinada interpretação teológica da doutrina e dessa forma então muitas vezes a reunião da cultura oriental com a cultura ocidental no que diz respeito a determinadas questões teológicas tiveram grandes discussões e muitas vezes reflexões que levaram muitos anos para que pudessem serem resolvidas ou serem bem explicadas e daí então o que acontece muitas vezes essas próprias comunidades cristãs na história elas começaram em determinados momentos a não se entenderem até porque o sistema de qualquer forma poderíamos assim dizer de comunhão o sistema de comunicação entre essas comunidades não é do modo como nós o conhecemos hoje ou seja o sistema de comunicação dessas comunidades ainda era muito independente pelo próprio fato de que a causa das dificuldades do próprio contexto histórico naquela época então nós vemos que as comunidades muitas vezes viviam tinham a sua vida a sua interpretação sempre da mesma mensagem cristã quando eles começam então a fundir-se e dessa forma então começam a comunicar-se eles vão vendo vão colocando em confronto as determinadas interpretações que cada uma com a sua cultura com o seu costume trazia e de fato muitas vezes não se chegavam a um acordo em determinadas questões daí então aquelas comunidades que pertenciam ao oriente e que muitas vezes a causa mesmo das próprias discussões teológicas em determinados temas não se a causa dessas temas não se chegava a uma conclusão a uma resposta no estudo e na reflexão deles o que se fazia? se recorria justamente a uma grande comunidade cristã que sendo poderíamos assim dizer entre aspas neutra poderia dar uma resposta a essas dificuldades que muitas vezes não se conseguia encontrar a solução daí nós vemos a importância da comunidade de Roma Roma também se tornou uma comunidade cristã com o seu sucessor apostólico com o seu bispo e daí então as comunidades por exemplo que quando tinham dificuldades de entendimento sobre determinados temas começaram a recorrer a Roma para que dessa forma então aquilo que talvez o bispo de Roma dissesse poderia se chegar então a uma determinada solução e daí então nós vamos vendo historicamente a importância da comunidade de Roma a importância da igreja de Roma na idade antiga porque é desse fundamento histórico que nós vamos hoje entendendo a importância do que até hoje é a igreja de Roma que até hoje é aquilo que também nós entendemos que é a Santa Sé o Vaticano na pessoa do Papa tanto que como eu falava também nos programas precedentes comecem a perceber como que nos diversos pronunciamentos feitos até mesmo no próprio site do Vaticano o Papa nos seus pronunciamentos sempre fala o bispo de Roma não tanto o Papa mas o bispo de Roma ou seja porque são títulos que de qualquer forma para aqueles que entendem e entram dentro desse contexto histórico vão entender que de fato essa nomenclatura bispo de Roma vai ajudar depois até mesmo a entender qual será o futuro do Papa no que diz respeito a como nós devemos voltar-se para ele ainda em vida pelo próprio fato de que ele renunciou a ser bispo de Roma ele renunciou a ser Papa mas ele continuará vivo e até então os jornalistas nos vários pronunciamentos que a Santa Sé faz então a grande pergunta que vem e que volta muitas vezes é justamente como ele será chamado como será como ele se vestirá e assim por diante e dessa forma nós iremos entender meus irmãos e irmãs ainda mais refletindo sobre isso daqui a pouco com o programa Conversa com o meu povo voltamos com o programa Conversa com o meu povo falando sobre os fundamentos históricos do Ministério Petrino e hoje aquilo que nós podemos entender sobre tudo que nós acompanhamos no que diz respeito à renúncia ao pontificado do Papa Bento XVI e a escolha do novo sucessor apostólico da Igreja de Roma o novo sucessor no caso o nosso novo Papa e dessa forma nós vimos que a figura do Bispo de Roma é já uma figura que desde a época antiga ela já é uma figura de muita importância e de fundamento para determinadas questões que muitas vezes não se conseguia resolver no período primitivo da Igreja como nós falamos a comunicação que se fazia entre as comunidades cristãs ainda escassa naquela época determinadas questões que não se conseguiam resolver então essas comunidades as grandes comunidades então se voltavam para Roma e aquilo que o Bispo de Roma portanto falasse era já uma resposta assim considerada na época primitiva da Igreja voltando para a comunidade de Roma comunidade de Roma então ela torna-se uma comunidade cristã São Paulo vai a esta comunidade já para ser martirizado na própria cidade de Roma Pedro antes também vai a cidade de Roma lá ele é martirizado e ali mesmo ele é sepultado e dessa forma então a ida de São Pedro para Roma justamente para poder ser martirizado depois nos dá a entender a importância daquilo que nós temos como lugar central do governo da Igreja e daquilo que a Igreja de Roma é para as igrejas no mundo todo porque a causa justamente da figura de Pedro da figura de Pedro ou seja nós vemos no Evangelho de Mateus que Jesus dá a Pedro essa missão ou seja tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e o poder do inferno não poderá vencê-la eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será ligado nos céus dessa forma nós entendemos então que no Evangelho nós temos a figura importante de Pedro Pedro é aquele que então torna-se como que o primeiro entre os apóstolos para que pudesse então ser uma referência no colégio apostólico dali então como nós falamos em alguns programas precedentes também já por exemplo nós vemos nos atos dos apóstolos o concílio de Jerusalém no ano 70 ainda com os apóstolos presentes onde a figura de Pedro tem uma relevância aonde Pedro portanto ele vai com certeza ali está a referência da Igreja ele permanece na comunidade de Jerusalém depois ele vai para a comunidade de Antioquia Antioquia hoje é na atual Turquia uma cidade que lá ainda existe e que inclusive ainda se pode conhecer a caverna poderíamos assim dizer no lugar onde os cristãos se reuniam em que provavelmente São Pedro ali também se reuniu e permaneceu com os primeiros cristãos na cidade de Antioquia tanto que lá existe uma cadeira simbólica chamada Cátedra de São Pedro da cidade de Antioquia onde provavelmente São Pedro tenha ficado um tempo considerável entre os cristãos da cidade de Antioquia daí depois ele vai para Roma justamente para poder ser martirizado e sendo tendo sido martirizado na cidade de Roma ele ali mesmo ele é sepultado onde hoje é justamente a atual Basílica de São Pedro é uma colina uma das sete colinas que circundam a cidade de Roma dali então Pedro ele é sepultado num cemitério ainda pagão ele não poderia era fora ainda da cidade de Roma da cidade antiga porque naquela época não se podiam enterrar os corpos dentro dos muros da cidade por isso então tinha que ser enterrado fora e dessa forma então Pedro ali ele é sepultado na época primitiva da igreja se tinha uma devoção particular e forte aos mártires tanto que nos antigos cemitérios cristãos onde se encontrava o túmulo de um mártir se fazia o possível para que a sua sepultura seja aquele cristão que fosse sepultado fosse feito o mais perto possível da sepultura de um mártir e dessa forma então nós vemos que primeiro os fundamentos históricos que comprovam que ali na basílica de São Pedro está o túmulo de São Pedro até 1960 uma coisa que é interessante era que se sabia o lugar do túmulo da tumba de Pedro mas até então não tinha se chegado ao túmulo propriamente dito existiam comprovações arqueológicas de que ali provavelmente poderia ser pelo próprio fato de que arqueologicamente aonde hoje é a basílica de São Pedro aquilo que compreende depois a praça de São Pedro e os seus arredores possui uma antiga necrópole por baixo ou seja a cidade de Roma que cresce o nível atual da cidade de Roma é 20 metros e abaixo acima do nível que era a cidade de Roma que conheceu São Pedro então dessa forma cresceu a cidade e muita coisa portanto ficou de baixo e até hoje por exemplo em Roma quando você faz um buraco você cava às vezes para fazer até determinadas manutenções de metrô você ainda encontra restos arqueológicos de construções do período romano para se dizer então que essa cidade de Roma desse ponto de vista de fato é uma grande riqueza do ponto de vista arqueológico daí então se descobriu que uma das comprovações históricas para que a tumba de São Pedro o túmulo de São Pedro fosse próprio ali onde hoje é o Vaticano é o fato de que a causa do culto aos mártires que eram feitos naquela época quando se percebeu a existência de uma necrópole antiga ali naquele lugar da Basílica de São Pedro se fazia o que? a disposição dos túmulos em forma de círculos que dava a entender que esses círculos que eram feitos as sepulturas que a disposição delas era em forma de círculo dava a entender que existia um centro e este centro era justamente aquilo que hoje exatamente é o altar da confissão na Basílica de São Pedro quem vê a missa do Natal transmitida pelos nossos meios de comunicação percebe então que aquele altar com aquelas quatro colunas grandíssimas depois embaixo ali é o lugar exato a simetria perfeita do túmulo do apóstolo São Pedro daí então nós vamos percebendo que se São Pedro ali ele é sepultado então o que acontece a própria cidade a comunidade cristã onde possui o corpo do apóstolo Pedro toma uma importância muito grande dessa forma aquele que portanto sucede o apóstolo ou é o sucessor apostólico ou é um bispo naquela comunidade já se dá uma espécie de status aquele bispo pelo próprio fato de que ele é o bispo da cidade onde está o corpo do apóstolo Pedro dali toda a devoção que é explicada até hoje as peregrinações que se fazem na cidade de Roma nos dão a entender aos poucos a importância então daquilo que é de fato a cidade de Roma e o governo da igreja centralizado justamente ali nessa cidade de grande importância de onde tudo se parte de onde o governo da igreja parte para que dessa forma toda a comunhão esteja justamente aonde aquele a quem Jesus confiou a missão de poder edificar e fundar a igreja está sepultado e dali então é por isso que simbolicamente de uma maneira afetiva também temos na cidade de Roma realmente um lugar privilegiado no que diz respeito ao que nós somos como católicos e por isso dizemos católico apostólico romano daí então a figura do bispo de Roma Roma é depois aquela que nós chamamos a figura do Papa o Papa então ele é Papa como assim pode-se dizer a causa justamente de que ele sucede o apóstolo que no caso o apóstolo Pedro sepultado ali na cidade de Roma daí então historicamente se começa a desenvolver a centralidade política no que diz respeito a importância da figura do sucessor apostólico na própria diocese e na comunidade de Roma e daí então nós vemos que de fato o Papa ele como ele mesmo pronuncia muitas vezes chamado bispo de Roma daí então nós o vemos Papa porque ele sendo sucessor de São Pedro ele então governa a igreja que está presente no mundo todo mas juridicamente podemos dizer que ele é bispo da comunidade de Roma então tudo aquilo que por exemplo nós vemos na figura do nosso bispo do bispo local da nossa diocese aqui em Belém no nosso caso Dom Alberto por exemplo nós tudo aquilo que vemos na pessoa do bispo na pessoa de Dom Alberto a sua importância o modo como ele trata a diocese o modo como ele se volta a diocese no seu pastoreio no cuidado com os seus sacerdotes naquilo que deve ser de fato a paternidade do bispo no que diz respeito ao exercício do seu ministério com todo o seu rebanho confiado a ele pela igreja esta mesma figura também nós vemos na figura do Papa o Papa ele sendo sucessor de São Pedro ele é bispo ele governa toda a igreja porém ele também é chamado bispo de Roma ele é tanto que ele encontra nos últimos compromissos que ele está agora assumindo inclusive na semana passada ele pela última vez encontrou-se com o clero ele tinha uma reunião com o clero da sua diocese ele também tinha um encontro anual com os seminaristas da sua diocese e tanto que nós vemos o encontro do Papa com os seminaristas do seminário romano no seminário maior vemos o encontro do Papa com o clero na diocese de Roma então tudo isso é entendido como essas fundamentações históricas que nós vamos adquirir nós vamos vendo ao longo desses programas e daí então meus irmãos e irmãs nós vamos a partir daí já fazer um salto histórico até pelo próprio fato de que infelizmente não podemos esmiuçar nos mínimos detalhes históricos aquilo que nós poderíamos entender porém com certeza já nos próximos programas nós iremos já falar propriamente que poderíamos até considerar mesmo algumas curiosidades no que diz respeito ao que nós iremos viver ou seja a partir dessa semana a Sé ficará vacante assim chamada numa linguagem específica vacante que significa vazio então como é que a igreja se comporta como é que a igreja vive esses dias em que nós não temos Papa nós não temos a figura do Papa ele até a próxima semana dia 28 às 20 horas no horário de Roma 4 horas da tarde 16 horas no horário daqui nós então não teremos mais o Papa como figura papal e daí então se procederá um tempo que na igreja de fato é bem diferente que não é todo o tempo que nós acompanhamos portanto nós iremos explicar nos programas posteriores e dessa forma que esta benção minha irmã possa chegar até você e sobretudo para que o Espírito Santo nos ilumine e mais ainda possa iluminar também os nossos cardeais que irão chegar a Roma já para poderem proceder com a eleição do novo Papa o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto